Fala aí, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui é o Stark e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Pokémon Black 2 fazendo desafio Monotype Dark. Exatamente, só podemos utilizar os tipo Dark na equipe e antes de nós irmos aí para os ginásios, os desafios e prosseguirmos a história do jogo, eu gostaria de mandar aquele salve especial para o Biel Pires que contribuiu aí financeiramente com o canal, exatamente, mandou aquele super chat som e não somente ele, mas também o nosso querido amigo Guilherme que pediu para que se possível colocasse aí o nome no Zoroark, então tá lá, muito obrigado Guilherme! Lembrando que a próxima série vai ser Pokémon Y e não fui eu que escolhi, foram vocês, num post que eu fiz na comunidade do canal, já excluí porque logo em seguida eu fiz um segundo post, que por sinal ainda deve estar ativo no canal, se você quiser ainda votar, dá tempo de votar, dá tempo de reverter, porque eu escolhi quatro tipagens das mais pedidas para a gente fazer no Pokémon Y e são elas Fada, Lutador, Tipo Fogo e também eu coloquei o Tipo Dragão, pois é, essas quatro tipagens e a que estava ganhando com muito espaço, com muita folga, por incrível que pareça é o Tipo Lutador, acho que a galera viu a foto do Mega Lucario, ficou louca, então o Tipo Lutador tá na frente, por enquanto vai ser isso daí que eu falei, Pokémon Y, Monotype Lutador, Monotype Fight, mas se uma grande massa de vocês que estão vendo esse vídeo não quiserem o Lutador, quiserem outra tipagem, é só passar aí na aba comunidade do canal e votar. E eu vou ter que ir lá na Celestial Tower agora, porque lá além da gente pegar um Lucky Egg, eu também vou encontrar a professora Janiper, para a gente poder continuar a nossa jornada aqui, beleza? Hoje a minha ideia é, sei lá, eu poderia dizer chegar na Victory Road, né? Mas é coisa pra caraca até chegar na Victory Road, mas é possível, se a gente pegar firme aqui ou não ficar muito travado, a gente chega na Victory Road, galera, vamos ver, hein? Eu não vou prometer, pode ser que eu pare antes, mas pode ser que não, pode ser que eu pare exatamente lá na Elite já, né? Ó, a professora Janiper já tá aqui, é justamente com ela que a gente tem que falar, vamos ganhar um Lucky Egg, eu acho que tem que tocar um sino, nem precisa tocar sino nenhum, não, vamos só voltar pra lá que a gente vai pegar um jato agora, exatamente, vamos voar de jato, mano, olha que loucura. Ok, vamos voltar pra cá, vamos falar com a Janiper, pra poder pegar o jato, que a gente vai pra Andela, Andela Town, será que é isso? Ou antes de Andela Town a gente vai pra outro lugar? Não, a gente vai pra outro lugar, pra depois ir pra Andela Town. A gente vai fazer meio que o caminho inverso do que a gente fez lá no primeiro jogo, entendeu? Que lá no primeiro jogo a gente vinha, digamos assim, da esquerda pra direita, né? Agora não, agora vai ser da direita pra esquerda. Estamos em Lentmastown, exatamente, Lentmastown, não lembro dessa cidade direito, lembro muito pouco dela. Me parece que tem um lugar aqui que a gente entra e tem uns ghosts, né, uns fantasmas e tals, isso se eu não estiver muito doido. Inclusive ir pra esse lado aqui mesmo, ó, Reversal Mountain, ok, Reversal Mountain. Ó, tem Skermory, bicho chato da Priula. Ô, eu tenho um Maxepel aqui, véi. A gente não precisa ficar toda hora encontrando esses Pokémon selvagem não, até porque demora, né? Vou tentar... Ai, caraca. Muita calma nessa hora, véi. Olha isso, galera. É até difícil de você desviar desse povo aqui, né? Vou pegar um Full Hill. E... Será que é pra cá a passagem? Reversal Mountain already. É isso aí, eu não sei se é pra cá não, não tá com cara de que seja pra cá. Eu não lembro de ter que passar por caverna, mas é pra cá sim. Encontrou a Bianca, filhão? Pode ter certeza que é por aqui. E olha só, vai caminhar junto conosco, que maravilha. Mas vamos cortar aí direto pro que interessa? Beleza, saí da caverna e olha só onde é que eu cheguei. Exatamente, Andela Town. Bom, a gente já conhecia esse lugar aqui, mas tá um pouquinho diferente, né, galera? Fala a verdade. A gente que passou por aqui recentemente na nossa série anterior, a cidade passou por algumas mudanças e continua sem nenhum ginásio, infelizmente. Seria muito bacana se tivesse um novo ginásio por aqui, né, cara? Mas não tem problema. Deixa eu ver se... É, é por aqui mesmo. Eu ia falar, deixa eu ver se é por ali, mas é sim. Vamos enfrentar o nosso rival aí, tem três Pokémon. Eu tô aí com o meu Umbreon, que na verdade não é o meu Umbreon bosta nenhuma. É nada mais nada menos que o Zoroark. Pois é, só que a habilidade do Zoroark fica um pouquinho inútil, porque a ideia é ele, tipo assim, se transformar, né, pegar a aparência de um Pokémon que não seja Dark. Mas como o Monotype é Dark e é tudo Dark, então só se, como o Brother até sugeriu nos comentários aí, se eu utilizar, por exemplo, um Sebelai da vida, que é tipo Ghost, porque daí o cara não vai usar golpe lutador, entendeu? Por achar que é um Sebelai, quando na verdade não é nada. É, dá pra fazer esses esquemas, mas eu acho que é mais no pós-game. Ó, tem a Mandibus pra poder combater aí o Embore, que o Embore é problema, né, cara? Embora é fogo e lutador e é peso pesado, garotão. Então ele pode complicar nossa vida com muita tranquilidade. Dá bem que a Mandibus já deu um jeitinho nele ali. E o nosso rival até então não tá oferecendo grande ameaça pra gente. Eu posso ficar bem tranquilo com relação ao level, porque agora os próximos níveis são muito elevados. Eu não sei se é o próximo ginásio já Dragão, ou se é o último do Marlon, que é o tipo aquático, que vai ser tipo Pokémon level 52 já, brother. Aí você pode ir subindo de nível tranquilo, tá ligado? Bom, eu tô tentando fazer o caminho aqui, pra ver se eu saio no lugar que precisa sair. Olha só, o Cobalhão tá ali já, mano. Vocês viram que coisa curiosa? Tem um Cobalhão ali. Dava até pra encontrar o bicho já, mas eu nem vou encontrá-lo agora. Não vou fazer essa batalha agora. Se é que é possível mesmo fazê-la. Ou se ele vai fugir, eu não sei. Não, dá pra fazer essa batalha. Mas eu vou deixar pro nosso vídeo especial capturando todos os lendários do jogo, né? Eu acho que fica mais interessante. Lá com nós, a Town, chegamos em mais uma cidade, que também não tem ginásio. Mas, já já a gente chega, mano. Aqui tem uma senhorinha. Ela vai contar pra gente um pouco sobre Meteorito, sobre o Giant Chasm, que é o lugar onde fica o Kyurem, né? E eu falei que vai demorar pra chegar na Victory Road aqui, apesar de faltar só dois ginásios. Mas, cara, vocês não têm ideia, mano. Vai demorar pra caramba. Porque lembra que eu comentei com vocês que lá no Black & White 1, a gente chegava a entrar na Elite e lá no meio da Elite, depois que você enfrentava os quatro líderes, que você meio que resolvia a parada com a equipe rival, né? Então, aqui não. Aqui você já vai resolver a parada antes mesmo e quando entrar na Elite, aí sim você vai estar safe. Ou seja, tecnicamente seria tudo nesse vídeo aqui. Ó, já vai aparecer mais um membro da da Team Plasma aqui, mais um sábio, né? Que é o Zinzolin, exatamente. É um dos meus favoritos, eu acho. Eu curto o Zinzolin. Eu acho ele um cara maneiro, véi. Sinceramente, ele é um dos sábios, assim, favoritos meus. Não que isso faça alguma diferença, né? Não faz diferença nenhuma. Mas ele é maneirinho, eu gosto dele. Vamos vencer eles aqui rapidão. Batalhinha em dupla, né? Ao lado do nosso querido rival. E, cara, com o Zoroark eu fico realmente sem opção, véi. Impressionante. Principalmente pra bater nos tipo Poison da vida. É bem cabuloso. Mas bora, vamos tacar aquele Fake Alteira. No Garbodor. Também tem Wic Armor. Olha só que coisa curiosa. Uma habilidade que eu particularmente detestei, achei péssima. Porque quanto mais se apanha, mais você fica frágil. Tudo bem, aumenta a velocidade. Mas, pô, tem outros métodos de você ganhar velocidade que não seja esse, né? Então, eu particularmente não gostei nem um pouco dessa habilidade, não. Assim que eu tiver a oportunidade de ter outra Madbus, de pegar o Vulab, eu vou pegar, sim, com outra habilidade que vai ser bem mais útil, né? E eu não vou nem ficar passando nas casinhas, vendo o que que tem. Com certeza, se eu passar de casa em casa e conversando com todo mundo, eu vou conseguir bastante item. Mas, como a gente quer chegar logo na Elite, pelo menos eu quero, então eu vou direto e reto para a próxima cidade, que vai ser Open Lucid City. Lá vai dar a maior BO. Acredite em mim. Vocês vão ver o nível do BO que vai acontecer lá naquela cidade. E, bom, vai ser maneiro demais. É uma cena muito épica. Quem já jogou sabe o que eu estou falando. Quem não jogou fica na curiosidade e vai aguardando aí até aparecer. E, se possível, galera, você que ainda está no vídeo aí, porque, com certeza, tem aqueles que já caíram fora, né? Acontece, acontece. Mas, se você ainda está vendo o vídeo, se possível, fica até o final, beleza? Ajuda muito aí, o Analytics do YouTube a entender que o vídeo é relevante, deixa o like também. Assim, você me ajuda muito, cara, muito mesmo. E, pô, aqui, a parte da ponte, né, velho? Eu estava até me esquecendo daqui. Nossa, a gente vai sair lá na cidade, cara. Olha que coisa doida, né? A gente vai sair lá na cidade do... Onde era o antigo ginásio do... Do Bryson. Não é verdade? Ou mudou tudo aqui, não é mais assim? Vamos ver. Tecnicamente, sim, né? Tecnicamente, a gente ia sair na parte do Bryson lá. Olha o Lucarion. O Lucarion já apareceu no Pokémon Platinum, pelo jeito, vai voltar no Pokémon Y, hein? Segundo que a maioria escolheu, né? Eu, particularmente, achei boa demais a ideia de ter o tipo lutador, fazer o monotype lutador, mas... Se fosse pra escolher, eu acho que dragão seria ainda mais maneiro, né? Mas como a maioria escolheu lutador, vai ser lutador mesmo. A não ser que vocês vão lá e queiram votar em outra coisa. Eu tava achando, cara, eu tinha certeza, tipo, o fada ia vencer. Tava todo mundo comentando, tipo, fada, tipo, fada, foi introduzido nessa geração e não sei o quê. E eu faria de boa o tipo fada, eu acho maneiro. Apesar que, se fosse pra eu escolher, eu não escolheria o tipo fada, não. Ia deixar como alguns sugeriram lá pra... pra Pokémon Sun ou Ultra Sun, ia fazer por lá, entendeu? Mas, caraca, mano, tipo, lutador realmente surpreendeu, velho. Surpreendeu demais. Vai ter Raulucha, cara. Pô, Raulucha é uma lenda. Olha o Virizium. Do nada os lendários aqui brotam na sua frente. É bizarro, eu sei. Mas é assim que funciona. Cara, eu tô com o Surf já, né? Só não tô com o Pokémon pra utilizar o Surf. A Iris apareceu, mas não vai ser ela líder, né? Agora se tornou o Dreden oficialmente. Ah, eu achando que era a cidade do Bryson. Nada a ver, mano. Aqui é o Opelucid mesmo. A cidade do Jim Dragão. Inclusive, deve estar até liberado já pra gente enfrentar. Exatamente, tá liberado. Então, se tornou bem mais simples o ginásio também. Uma altura bizarra. Se você for imaginar isso na vida real, você praticamente não consegue acreditar, não consegue imaginar uma estrutura dessa sendo formada e tal. Eu sei que é possível, mas ia ser muito perigoso, né? Tipo, não iria funcionar nesse nosso mundo. Não desse jeito que é, porque senão... Você já pensou, cara? Olha a chance que a gente tem de cair aqui, galera. É um bagulho bizarro, véi. É bizarreza, mas tem uma chance muito grande de você cair. Mas é muito louco, né? Até porque... Até por isso que é um videogame e não é vida real. Mas eu prefiro, finalmente, um ginásio onde eu prefiro o puzzle do que o do primeiro, cara. Porque, tipo assim, se eu for comparar os puzzles do primeiro jogo, que é o Black & White, com o Black & White 2, até então, quase todos os ginásios que são iguais, eu prefiro o do jogo anterior. Talvez o do Berg, eu prefiro o desse daqui. Eu acho que o do Berg entre a coméia lá das abelhas malucas e as teias do aranha. Eu prefiro, acho que as teias do aranha mais da horinha. Agora, os outros dois lá... O da Eleza é de boa, porque nem conta, né? Mudou e ficou mais tranquilo, mas você tem que passar pelo anterior, então não muda nada. O do Clay ficou uma porcaria. Eu não curti, não. Quer dizer, não é que ficou uma porcaria, ficou bacaninha. Mas eu prefiro ainda o do outro, que você vai descendo lá. E o do... Esse último da Sky, ela foi terrível, mano. Foi uma merda. Aquele negócio, ventania te jogando pra trás, é uma porcaria mesmo. Eu prefiro bem mais o outro. Agora, esse aqui, eu já prefiro esse daqui muito mais, mano. Pra mim, é muito mais prático, né? Mas vamos cortar aqui, vamos lá enfrentar o Draiden já? Pra ganhar tempo? É, vamos ver se... Se essa estratégia aí, se esse meu movimento foi útil. Eu tenho minhas dúvidas. Olha só o War Cup 15. Ah, tá, porque é o que eu tirei, né? Acho que o movimento que eu tirei, o send de ataque, já tava baixo ou não? Não, pior que não, né? Nossa, mas ele arranca tanto dano, velho. Tanto dano que até desanima. Vocês viram que eu usei um War Cup, o cara me bateu ali num nível que já estraçalhou. Mas vamos tentando. Usar mais um. Nossa, que isso, mano. Revenge arranca tudo isso, velho. Você tá doido, mano. Revenge arranca demais. Eu achava que o Revenge só arrancava muito quando... Tudo bem que é lutador batendo em Dark, né? Tem isso também. Mas eu achava que não arrancava tudo isso não, velho. Ó, três War Cup, hein? Ah, aí ele vai lá e muda o Pokémon. Genial. Genialíssimo. Você tá doido, cara? Que grande merda. Nossa, você é louco, galera. Só um Miracle. Só um Miracle mesmo pra gente conseguir vencer essa Budeca. Mas vamos lá. Mandar um Fake Out. Vou voltar ao Umbreon. Foi inútil. Se eu soubesse, tinha dado pelo menos um hit nele, né? Mas nem isso deu pra fazer. Se eu entrar de Crocodile agora. Mandar um Mud Slapzinho. É. Vai tirar um... Alguma coisa realmente. Mas na hora que pegar o Revenge... Nossa! Vai tomar banho, velho. Caraca. Eu fico puto, mano. Fico puto, velho. Vai ser muito hard isso aqui. E eu que já não tô querendo demorar muito por causa do horário... Pelo visto... Não vai... Não vai muito longe, não. Return arranca quanto? Nossa! Olha só o tanto que arranca também, galera. Com um Work Up, o tanto que arrancou o Return? Meu Deus. Monstro, velho. Monstro pra caraca. Já fez ele gastar uma hiper poção. Olha que maravilha. É. Foi um crítico, né? Já não aconteceu mais. Mas foi muito bom. Aí o Miserável... Fez o que a gente não queria que ele fizesse. Vai embora. Já capotou, já. Haxoros. Nossa! Esse bicho é uma praga, mano. Nossa! E tem Excisor. Meu Deus! Pode ir preparando aí pra tunar os caras, velho. Pode ir preparando. Se não, esquece, velho. Sem condição alguma. Mas como é que pode, né, mano? Olha isso, velho. O cara usando 50 mil... Nossa! O Punishment. Vai matar ele, velho. Certeza. Não, não matou porque o cara é um desgraçado. Aí, matou. Meu Deus do céu. Que incrível, velho. Quanto mais sobe os status, mais destruidor fica o nosso Punishment. Quem diria que esse golpe seria útil, né? Maravilha, cara. Maravilha. Agora eu tô até com uma... Uma certa expectativa aqui. Full Play arrancou bastante. Nossa! Ah, era... Caraca, era você, mano. Meu Deus do céu. Realmente eu fico confusaço. Rock Slide, puxa vida. Mas tá bom. Ah, já usa o quê, né? Eu ia falar. Já usa o Nest Plot. Só que não, mano. Só que infelizmente não. Mas calma que aqui tá tudo dentro dos conformes ainda. Por quê? Porque eu vou mandar um High Jump nesse miserável e já vou finalizar ele. O problema é que tem um Altária, mas eu já tô com um Mox aqui. Se bem que aquela hora não adiantou muita coisa, né? Só que dessa vez eu vou tacar High Jump Kick direto. Vou bater com toda a violência mesmo nessa praga. O bicho veio de Fire Blast. Aí eu já vou entrar com tudo. Vou entrar com o Crocodile. E... Tacar ele o Full Play, mano. Yes! Acabou? Acabou, 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 acabou. Ah! Acabou! Yes! Nossa! É isso aí, velho. Batalha difícil pra... Caraca, mano. Pra caraca, velho. Eu li ali o nome dele, Draiden. Eu falei, caraca, mais um dragão. Mas que dragão é esse? Que se chamaram Draiden? Não é dragão nada, não. É o vaião, mano. Vencemos, velhão. Cabuloso, hein, galera? Eu tava achando que eu ia ter que treinar, mano. Tava achando que eu já ia ter que parar tudo aqui e ir pro treino. Graças a Deus, não precisou. Os Pokémonzinhos aí arrebentou, mano. Olha o que vai acontecer agora. Dá uma olhada no que vai acontecer agora, mano. Loucura, hein? Loucura, loucura, loucura. Mas antes deixa eu passar no centro do Pokémon. É, os tipos Dark é bom, mas... Sacomé, né? Sacomé. Você passa uns perrengão com esses caras. Ó. Draidenzão tá pedindo pra gente seguir ele. Até aí tudo bem. A gente segue sem problemas. Tem um Axel ali. Little Axel. Little Green Axel. Ele vai comentar sobre o Kyura. A gente vai ganhar um item. O item do lendário, né? Não. Não ganhamos o item do lendário. Achei que ia ganhar. Ó a cena. Eu vou até deixar na velocidade padrão pra vocês observarem bem. Um navio voador, meu irmão. Meu Deus. Olha isso. Olha o que vai acontecer com esse navio voador. Ele vai mandar logo um canhãozão. E o que que tem nesse canhão? Hum. Adivinha. Gelo, mano. Exatamente. Um navio voador que tem Ice Bin. E vai simplesmente congelar Opelucid City. Aquela zoeirinha, né? Já que Opelucid é conhecido como a Cidade dos Dragões, etc. O que que os caras fizeram? Vamos tacar gelo na Cidade dos Dragões. Trolls pra caramba, né? Os caras tocam na ferida, velho. Filhas de uma boa mãe. Aí vai mandar o Hexer. Vai pedir pro Hexer usar um ataque na Pedra de Gelo. Vai ver que não vai ter efeito. Vai mandar ele de volta. Zin e Zolin novamente. Um dos mais perversos aí dos Seiges. Claramente isso é evidenciado aqui nesse jogo. Que ele é um dos mais cabulosos. E agora... O que que vai ter que acontecer? O que que vai acontecer? A gente vai ter que enfrentar alguns membros da Team Plasma. E aí depois eu nem lembro mais o que acontece. Pra ser sincero, eu não lembro o que acontece, não. Mas alguns carinhas a gente vai ser obrigado a derrotar aqui. Então, vamos nessa. Ah, olha só que coisa curiosa. Zinzolin na porta do ginásio. Depois de você enfrentar os três capanguinhas dele. Só bora. Ele vai lutar, mano. O cara tá... Tá na loucura... Da maldade, velho. Na loucura da maldade com o seu Cryogonal. Level 50. É mole ou quer mais? Forte, hein? Forte pra burro. Já toma um High Jump Kick aí pra ficar esperto. Outro Cryogonal. Caraca, meu irmão. Será que ele só tem Cryogonal? Pode ser, né? Não, ele tem um Evile. Grande coisa. Vai pra nós. É uma presa fácil do mesmo jeito. Por isso que é bom ter Scraft na equipe, né? Ter um Dark Lutador aí já ajuda pra caramba. Ele comentou alguma coisa sobre o DNA Splicers. Ah, olha só. Não sei se é algo que ele queria roubar e não encontrou. E agora a gente acabou de receber. Ou se tinha mais que um e ele pegou um e o Drayden deu o outro pra nós. Mas é um item, assim, crucial pra história. É uma chave mesmo. Tem muito a ver com a fusão dos dragões aí. Que urem com o Hesh-Han. Eu acho que no caso do Black 2, eu não sei se é o Hesh-Han ou se é o Zekron mesmo. E vocês viram quem que apareceu ali? Os ninjas, mano. A Shadow Triad. Mas aí, eu acho que eu tô liberado, né? Ah, tá aqui, ó. Maluco na saída de Opelucid City. Cara, é muito estiloso esses malandros. Eu não posso negar isso, véi. Esse cara é estilosíssimo. Será que vale a pena ficar mandando um monte de workup aqui, véi? Seria muito mais prático trocar pro Crocodile, não seria? Trocava pro Crocodile. Arrebentava com Bulldoze. Já pegava aquele Moxzão do Amassa. Deixa eu mandar aquele Moonlight. Tá bom, ele errou o Meralclaw. Dá pra gente mandar aquele Returnzão nervoso. Nossa, outro Ponyard, mano. Será que ele só tem isso? Oh, falando nisso, eu queria esse Pokémon, hein? Tipo Steel e Dark. Pô, útil pra caramba, véi. Eu quero... E esse aí também, mano. Olha os caras também faz Monotype Dark, véi. Que loucura, galera. Meu Deus. Receber a ligação do Sharon, do Hugo. Sharonzão estilosaço. Nossa, eu acho ele muito estiloso, mano. Na moral. Vai falar de Rumilau City? É, Rumilau City. Caraca. Mas... Tem alguma coisa... Opa, alguma coisa ao norte de Andela. Rumilau City. Is there anything to the north of Andela Town? Hum... Então, caminha pra cá. O caminho não é pra cidade do Bryson. Tava achando que o ginásio do Bryson foi substituído, meu caro. Não foi, não. Continua lá. Como vocês me falaram, continua. A única coisa que agora tem novos lugares. Novos ginásios. Novas cidades. Então, vamos ao norte de coisa. De Andela. Exatamente. Vamos voltar pra Andela. E vamos ao norte da cidade. Nossa, eu vou precisar de alguém pra usar surfing. Certeza absoluta. É bom até eu voltar e me prover disso, cara. Olha, eu acho que a gente chegou, pessoal. É, chegamos mesmo. Só que não apareceu nem nome aqui na cidade. Achei que apareceu um nomezinho. Mas não apareceu nenhum nome, não, cara. E eu acho que a gente vai precisar do surf pra acessar o ginásio. Será que não? Não, o ginásio tá aqui. Só que o líder não deve estar no ginásio. Ó, até o Hugo fala, tá vendo? O líder desse ginásio, ele está... Na verdade, depois de você pegar a bag, nós vamos procurar os caras da Team Plasma? Sério, mano? O cara já tá aí, então? Não, não tá. Falei pra vocês? Eu tinha isso na memória. A gente vai encontrar ele. Mas não tá longe, não. Olha lá. Nossa. Mano, esse é o Aquaman, velho. Na moral, o líder é o Aquaman. Eu acabei de crer nisso agora. Diante do que ele acabou de fazer. O cara saiu da água, mano. Já num mergulho mortal e pulou em cima da ponte. Você é louco. Vai tentar fazer isso na vida real pra você ver. Olha só que maravilha. Depois que você chega até o líder, fica facinho pra você voltar nele, né? Isso realmente quebra o galho, velho. Vamos lá. Waylord, level 53. Já tomei Scald na cara. Não peguei o Burnzão. Seria até útil, né? Se a gente pegasse o Burn. Por incrível que pareça, seria útil mesmo. Não foi o caso. Vamos lá. Mandar o Umbreon. O que o Umbreon pode fazer aqui, hein? Pode mandar um Workup. E tacar um Bite. Confuse Ray. Meu Deus. É, até que sai um golpe forte, hein? Workup, apesar de ser um buff meio fraquinho. Ele ajuda, cara. Ele ajuda bastante. Vocês estão vendo aí, né? Dá um empenho bom aí no Pokémon. Podia ter usado o outro Workup. Deixei quieto. Decidi tentar acertar aí o Brother. Beleza. Já finalizamos o Mantine. Muito bom. Carra costa. Esse cara é chato, velho. Meu Deus do céu. Esse cara é terrível, mano. Esse Shell Smash dele aí. Olha o nível do cara, hein? Muito perigoso, velho. Nossa, eu tinha que ser mais rápido que ele, mas... Aí complica, né? Ô, você é mais rápido que ele, não é? Quebra ele aí pra nós. Obrigado, mano. É muito confuso, né? Essa habilidade, eu sei, mano. Ela confunde a mente da gente. Ó, Full Play tá desativado por causa da habilidade do Jellicent. Não tem problema, a gente finaliza de Night Slash. Jellicent é o mais fácil de todos, né, galera? O cara é tipo Ghost, mano. E conseguimos derrotar um Marlon, velho. Apesar de tá complicado, nossa equipe tá mandando muito bem, velho. Tá mandando muito bem mesmo. Ganhamos o Scout e ele simplesmente pula na água e vai embora, mano. Porque o ginásio dele é um dos mais incríveis de todos os tempos. Realmente, eu queria conhecer esse lugar aí na vida real. Olha, o cara sai do nada aqui pra trás, tá vendo? Eu falo que ele é o Aquaman e vocês não acreditam em mim. Beleza, galera. É o seguinte, mano. Rota 22 não é ali pra baixo, tá? Eu até fui pra lá, mas... Eu percebi que ali não tem nada. O caminho mesmo é aqui pra esquerda, ó. Rota 22. Por que pra cá? Pra cá é o caminho da Elite Four, da Victory Road no caso. Só que a Victory Road não tá liberada ainda. Porém, já tem um Terráquion aqui. Famoso, bruto e burro. E aqui a gente vai encontrar nada mais nada menos que o Corris. E vai rolar... Não vai rolar uma batalha. Mas ele vai dar pra nós o Corris Machine. É um item muito útil, segundo o que ele mesmo disse. E vai ter uma caverna logo ali na frente. É... Na verdade, logo ali na frente também, né? Mas a caverna que a gente precisa ir tem um Crustle no caminho. E ele parece que só sai quando o Corris nos ajuda a tirar ele da frente, mano. O caminho aqui na caverna, ele é bem tranquilo. A gente vem pela parte do meio, pega a escadinha. Aí vamos usar o Surfzão pra cá. Exatamente aqui, ó. Tá vendo? Ah, o Corris não aparece pra cá não. É só usar realmente a máquina dele, né? E esse Golduck aí não estranhem, tá? Porque é o nosso Zoroark. Ele simplesmente pega a aparência do bicho aí. Bom, é isso. Rota 21. Naviozão tá aqui. Não tá mais nos ares. Tá na água. E é claro que a gente vai entrar, né? Nosso amiguinho Marlon, vulgo Aquaman. Já se encarregou de entrar lá dentro, batendo uns caras. E abrir a ponte pra nós passar. E dentro desse lugar, meus amigos, vai ter batalha que não acaba mais, mano. Beleza, galera. Primeira parte já foi. Basicamente tem que ficar entrando nas salinhas ali. Apertar os quatro botões pra poder liberar acesso à sala principal aqui. Logo ali embaixo já dá pra ver o Kyurem preso. Olha que louco, mano. Nossa, é muito da hora, né? Esse jogo é muito bom, véi. E será que vai ter outra batalha aqui? Vai, pior que vai. Eu digo pior porque eles não vão recuperar o meu HP. É, não vão. Por isso que eu digo pior. De fato pior, né? Mas bora lá. Nossa, o cara focou no mesmo que eu. Aí é pra me quebrar mesmo, eu embora, maldito. Caraca, que filha de uma mãe, véi. Mirou no mesmo malandro que eu e meu high jump kick foi direcionado pro Liepar. E aí já viu, né? Aí um abraço. Errou. Já quebra a perna ali. Depois fica uma presa fácil pros próximos. Agora eu vou tacar aquele bulldozão. Não sei não, hein? Aqui já ficou bem complicado de verdade. Apesar de que... Nosso brother Crocodile aqui é forte, né? Ele com o seu bulldoz faz um estraguinho bom aí. Olha, Skolipede, hein? Saudades do nosso monobug lá no black and white. Caraca, que impressionante. Parece que o nosso bulldoz não acertou os dois pokémons dele. O que é bem esquisito, né? Era pra ter acertado aí fácil. Aproveitei pra enfrentar todo mundo e já ganhar aquele XP, né? Que a gente vai precisar bastante. Ok. Primeira luta foi tranquila. Foi bem de boa, mas não para por aqui não, hein? Se eu bem me lembro, agora a gente vai ter que ir lá pro fundo da nave. Tomara que eu esteja enganado, mas eu acho que não, viu? Olha isso, mano. Naviozão. Crazy total, velho. Engraçado, quando a imagem tá em movimento, fica num spritezão. Mas tem hora que volta a ficar em 3D, né? Tipo, quer dizer, 3D é. Mas acho que vocês me entenderam. Ó, rota 22, hein? Agora, onde os carinhas da Team Plasma estavam lá, boicotando a gente, não vão mais estar. Ou seja, liberou a passagem lá, bora lá. Aqui estamos, pessoal. Adentrando o Giant Chasm, que tava tão vazio lá na nossa primeira jornada. E agora já tá com uma galera. E olha só que coisa curiosa. Aqui tem dois membros da Team Plasma, mas vejam que eles estão com um uniforme diferente desses novos, né? Por quê? Digamos assim, eu nem tava lembrando disso. Eu lembrei agora vendo essa cena. É como se tivesse acontecido um rompimento, entendeu? Entre os próprios sábios, e alguns deles ficaram ainda pendendo pro mal, como é o caso do Zinzolin, que tá com todo o empenho ali pra causar o caos no mundo. E esse outro, que eu não sei o nome dele, a gente já vai ver daqui a pouco, ele aparentemente meio que formou uma resistência, entendeu? Ó, é o Rudy. Tanto é que ele vai até nos ajudar, entregar uns Max Revives pra gente e tals. Ele tá com esses dois membros da Team Plasma, que, digamos assim, se tornaram os caras do bem. E eu realmente não tava lembrando disso, cara. Achei, inclusive, muito massa essa cena aqui. E vamos seguindo. Olha como esse lugar tá cheio de gelo. Caraca, velho. Tá lotado de gelo, e o naviozão pousou bem aqui, mano. Por isso que eu disse que essa parte, ela é... bem longa, cara. Mas eu vou tentar ir até a Elite aqui. Cumprir esse propósito aí de... terminar o vídeo já na boca da Elite 4, pro próximo ser focado inteiramente nela, e quem sabe até já dar início ao pós-game. E a parte temida por mim realmente vai acontecer, cara. Ir lá pro fundo do navio. Ok, galera. Finalmente consegui. Em resumo, você tem que enfrentar um monte de cara. Aí eles vão falar alguns números pra vocês. E um deles, uma NPC ali, uma membra da Team Plasma, vai te descolar o card key. pra você ter acesso ao computador e colocar essa tal da senha. E aí, nós vamos fazer mais uma batalha contra o Zinzolin. Olha que cara chato da preola, mano. Nossa, mas esse fake out foi muito poderoso, hein. Olha a defesa dele que não é muito alta. Mas é o que eu sempre falo. Não tem problema, a gente ganha bastante XP. E isso vai ser muito útil pra gente. Vamos precisar de level bastante alto. Principalmente nessa reta aqui, antes da liga, né. E vai ser bem tranquilo. Agora vai ser bem rapidinho. Certeza, mano. Tá. Podemos apertar o botão aqui? Não, né. Nem aqui? Também não. Ué. Você não pode apertar botão nenhum. Eu vou simplesmente seguir. Olha o Kyuremzão ali. Muito louco, né, mano. Eu fico imaginando isso aí em formato de... De anime. Eu até pensei em animação e tals. Mas em anime ia ficar bem legal. Ia ficar muito louco. Eu sei que até eles fizeram mesmo, né. Mas não sei se... Se é essa parte específica. Se mostraram tudo conforme realmente é. Mas que ia ficar muito louco. Ia, cara. E ó. Vamos enfrentar o Chorus, mano. Ele começa com o Magneton. O que pra nós é muito bom. Porque aí a gente já... Ativa aquele Mockzão com o nosso Crocodile. Magnezone. Olha o nível do cara. É que os filhas da mãe é tudo sturdy, né. Aí é pra complicar a nossa life, mano. Mas muita calma nessa hora. Crunchzão. Beleza. Level 49. Klink, Klang. Os Pokémon tudo padrãozera, né. Tudo padrãozera. Tem mais, hein. Metang. Olha o nível. Faltou um Metagross pra ficar completo. E o Bayhan. Caramba. Tchau, tchau. Feliz Natal pra você. Se a gente enfrentar ali de novo, eles podiam colocar um Metagross na equipe dele. Ia ser bem legal mesmo. Mas tá aí mais uma batalhinha contra o Chorus. Ele vai falar alguma coisa da batalha contra o Kyurem. E agora, se a gente voltar pra cá, continuamos. Não, agora a gente pode passar. É a batalha contra o Getsis agora, né, pessoal. Pô. Loucura, véi. Getsisão. Pela primeira vez revelado aqui no Black & White 2. Até então, só os insolinhos, capanguinha. Agora não, mano. Agora tá revelado o Getsis também. O N ainda não apareceu, mas eu tenho certeza que ele vai aparecer. Aqui aparece o Hugo pra dar uma forcinha pra nós. Eu achava que ele ia dar uma forcinha pra nós. Já percebi que não vai, não. Porque o cara mandou um Liepar pra ficar batendo no Hugo. Enquanto isso, com os outros Pokémon, ele vem aqui nos quebrar. Ou seja, o Hugo é meio imprestável, né. E eu me ferrei muito agora. Puta merda. Me ferrei demais aqui, galera. Demais mesmo. Eu vou ficar batendo nesse bicho. Mas eu acho que vai dar muito ruim, mano. Não tô com aquela confiança de que... Se bem que ele não deve ter nada muito bruto. A gente já derrotou pelo menos um deles em algum momento, né. Vamos lá, vamos tacar o Warcupzão. Scareface de boa. Vou mandar mais um Warcupzão aqui. Aproveitar que a gente tem que subir o nosso ataque pros próximos Pokémons que aparecerem. Aí, tá maravilha já, mano. Tá maravilhoso. Mais um Ponyarch. Vai tomar Returnzão pra ficar esperto. Nosso Liftovers pra dar aquela recuperadinha básica. E o Absolzãozão, né. Absoluto. Tchau, tchau. Feliz Natal. Ó, apareceu os outros malucos aqui. Putz, Gui. Vou ter que enfrentar você também. Certeza, né. Deixa eu ver. Exatamente. Vá, merda. Olha, ainda bem que tem esse doutor aqui, hein. Os caras pensaram... No sofrimento que o jogador ia ter se tivesse que voltar pra alguma cidade aí. Então, eles fizeram muito bem, mano. E agora fica fácil, né. Eu quero ver o Getsis. Eu tô ansioso pra enfrentar o Getsis. Porque o Getsis que é o bichão, tá ligado? Ele que é um monstro da parada. Mano, vai ser muito insano, véi. Vai ser muito insano. Nossa, eu mandei Mud Slap. Ainda bem que não deu nem pra eu atacar. Porque ia ser vergonhoso demais. Se funcionasse de fato, né. Atacar um façade, mano. Ó o bicho, usou me first, hein. Se eu uso High Jump, eu me lascava. Eu acho que ia dar merda. Quer aprender Rock Climb? Mas eu tô de boa. Não vou ensinar o Rock Climb, não. Espero acertar o High Jump agora, beleza. E é isso aí, mano. Maravilha. Eu vou ter que enfrentar o terceiro, cara, véi. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, tá bom. Tá bom, Crash? Tá bom, Cylon? Opa. Opa. Calma aí, hein. Calma aí, calma aí. Dá uma segurada nesse mistério. Deixa pro final, né, galera. Deixa pro final. Vamos lá. Vamos mandar o Scraft. Ride Jump, Kikson. Nossa, já deu meia noite e pouco, hein, mano. Por isso que eu tô ficando morto. Por isso que é bom terminar logo essa budega. Daqui a pouco eu vou começar a ficar cansado. Eu tô com fome, véi. Pensa numa fomezinha. Que eu estou. Tá. Já era, meus caros amigos. Vão deixar eu enfrentar o chefe de vocês? Vão. Mas vou ter que voltar pro Doutor outra vez. Vamos lá. Nossa, é verdade. Essa batalha é fora da nave. A gente vai literalmente lá na parte onde fica o Kyurem, mano. É muito louco, véi. Essa parte aqui é muito da hora. Vocês vão ver o que vai acontecer nesse meio tempo, mano. O caminho a gente lembra perfeitamente. Fizemos agora há pouco, né. Mas as coisas vão ser diferentes. Vai vendo. Ó, agora a caverna é mais profunda. Antes eu acho que não era assim. Tá aqui ele. Getsis. Parece o Kyurem. E o que que vai acontecer? Usou o Glaciate. Glaciate. Nossa, tentou me atacar. E só não... Nossa, só não conseguiu. Porque um Zekron apareceu. Eu sei que é meio confuso. Porque a gente jogou White. E no White o N tinha o Heshire. E aqui no Black ele tem o Zekron. Mas é simplesmente que a gente mudou a versão. Senão seria o Heshire mesmo. Muito louco, né, véi? Ele aparece num momento crucial do jogo. Onde literalmente nós iríamos ser mortos. Mortos, né. Então... Quando você se perguntar quais são os vilões do Pokémon mais malvados de todos. Pode considerar o Getsis. Porque ele me mataria sem remorso algum. Ele literalmente ordenou o Kyurem a nos matar. E só não aconteceu porque o N apareceu pra intervir aqui. Aí vai acontecer uma das cenas... Uma das não. A cena mais épica e mais linda de todo o jogo, cara. Olha só, galera. Aquela esfera se transformou no DNA. Não sei o que das quantas. E conforme cravou no Kyurem... Vai acontecer uma transformação. Por quê? Porque naquele DNAzinho ali... Tinha o DNA de quem? Do Heshihan. Então, basicamente, aqui vai acontecer uma fusão. É isso? Ou falei maior merda? Acho que eu falei maior merda. Acho que ele vai se fundir com o Zeckron mesmo. Por causa desse DNA. Isso é fato, né? Nossa, sabe o que isso me lembra? Isso me lembra lá o Pokémon Ultrasan. Onde o Necrozma aparece e ele se funde ou com o Lunala ou com o Solgaleo, mano. Putz, é igualzinho, velho. É igualzinho, galera. A única diferença é que, no caso aqui, o Kyurem, ele não veio de uma outra dimensão, de um outro universo. Igual era o caso do Necrozma, né? Nossa, mano. Que interessante. E vai acontecer literalmente a mesma coisa. Os caras vão se fundindo um só. Aí, uma pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês. É... O Kyurem, fundido, ao mesmo tempo, com o Zeckron e o Heshan, é oficial? Ou é fanmade? Porque eu já vi isso aí. Eu já vi o bicho completo, tá ligado? Tanto com o Zeckron, quanto com o Heshan, ao mesmo tempo. Como se fosse os três dragões num só, né? Completo. Mas, até hoje, eu fico me perguntando se é real, se é fake. Mas, cara... O Kyurem fica maneiro agora. Agora ele fica maneiro, galera. Porque, até então, na minha humilde opinião, o bicho é feio pra burro, mano. Você é louco. Feio demais. Eu não acho o Kyurem bonito mesmo. E ele tinha todo o potencial do mundo pra ser lindo, né? Afinal, ele é um dragão de gelo, cara. Dá pra ser uma criatura maravilhosa. Mas, não. Ele é feio demais. Só que, quando ele funde tanto com o Zeckron, Quanto com o Kyurem... Quer dizer... Quanto o Heshan... Ele fica muito bonito. Mas, é isso. Em resumo, é isso. Vamos agora arrebentar o nosso brother aqui. Enfrentá-lo. E, depois de derrotá-lo, ainda vai ter o coisa. Eu até penso em tacar uma Master Ball, mas você sabe o que vai acontecer, né? Pois é, o jogo não vai deixar porque o Pokémon já está sobre o domínio do Gatsis. Então, partiu. Returnzão. Tomamos Dragon Breath. Vou dar mais um Return nele. Tomamos Slash. Vou usar o Next Pokémon. Vai ser o nosso campeão aqui que já vai mandar aquele High Jump nervoso. Eu errei! Vai tomar banho, desgraçadão! Desgraçadão, mano. O cara é um burro, velho. Não é um animal. Animalzão. Animal Planet. Pelo amor de Deus, cara. Como é que você faz uma coisa dessa comigo? Só pra dar mais emotion, né? Só pra dar mais emotion. O problema é que a batalha agora é direto contra o Gatsis. Eu acho que não recuperou HP, não. Esse é o único problema da parada. Recuperou? Ué, recuperou sim. Então, o jogo é bonzinho. O jogo é bonzinho. Vamos lá. Night Slash. Ok. Aquele Mumi nojento. Por isso que eu não vou nem trocar pro... Pro... Crocodile, por exemplo. Vou me manter aqui mesmo. Mandar mais um Night Slash. Já finalizar aí o Cofagrigus. Pô, eu tava com saudade de enfrentar esse cara. Preciso confessar isso pra vocês, mano. É sempre bom enfrentar o Gatsis. Agora eu passei um Mumi pra ele. O problema é que o Miserável vai me devolver esse Mumi, né? A partir do momento que eu tacar o High Jump nele, ele devolve o Mumi pra mim. Fica uma batata quente o bagulho. É impressionante. Ou seja, sem Mox, né? Mas ia ter que acabar com alguém. Acabou comigo. Vamos lá. Sisme Toad. Dream Punch. Ele pegou o Mumi. Tomou o Crunchzão. Slug Bomb. Slug Wave, na verdade. Nossa, já posso colocar o Toxic no Umbro, né? Bem lembrado, cara. Muito bem lembrado. Vamos lá. Vamos tacar o Full Play. É, funcionou até que mais ou menos. Ilusão acabou na hora. Que coisa, mano. Que coisa bizarra. Toxic Croak. Meu Deus. O Full Play é assim. Quanto mais alto for o ataque dos caras, mais efetivo ele vai ser. Mais ou menos assim que funciona. Tá, vamos lá. Bulldoze? Ele é Poison, né? Pois é, ele é Poison sim. O bom é que eu não encostei nele, então... Continuo com o meu Mox. E olha só esse Pokémon. Pokémon que a gente quer utilizar pra Dedéu, né? O Hydreigon. Eu acho que ele tem Levitate, mano. Então eu não vou nem perder meu tempo com Bulldoze, não. Será que nós derrotamos, mano? Se nós não derrotar aqui, já era, velho. Se não derrotar aqui, tamo na bosta. Eu vou até mandar um Workup. Nossa, dei sorte que ele errou o Dragon Rush. Foi muita sorte. Nem precisava ter mandado o Workup. Eu arrisquei. Eu fui um louco. Era só ter mandado o Return direto. O HP dele já tava baixo, né? Ah, mas tem mais um Pokémon. Olha só. Então, de certa forma, valeu a pena sim, mano. Beleza. Ele vai me atacar de uma maneira especial. Então, com todo amor e carinho, né? De uma forma especial. A gente vai tancar. Ih, caramba. Só porque eu falei, ele vai vir no Acrobatic. Pode vir, filhão. Vem que eu arrebento você, mano. Return, return, return. Adiós, meu amigo. E é isso. Vencemos o Getsis. Boa. Nossa, a equipe tá forte, galera. Vai ficar muito melhor ainda, acredite. Vai melhorar muito. Mas, é isso. Derrotamos o Getsis. Agora, as portas da Elite 4 estão abertas para nós. Ficou só o cetro do Getsis aí. O Hugo aparece. É, demos um fim nos caras. Ele vai comentar da Rota 23. E, basicamente... Falando sério mesmo. Basicamente, tá resolvido. É só a gente chegar na Elite agora. Talvez na Victoria Road a gente encontre o Hugo ainda para enfrentá-lo, né? Mas, é isso aí, meu povo. Eu não vou chegar na Elite, não. Super desnecessário. Eu vou encerrar por aqui mesmo. Já vou colocar o vídeo para editar. Para vocês poderem acompanhar ele no dia de amanhã. Muito obrigado por assistir o vídeo. Por acompanhar até aqui. O apoio de vocês é sempre muito importante. Valeu demais mesmo. E é isso, pessoal. Tamo junto sempre. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Falou!